As imagens do circuito de segurança do presídio mostram os detentos no pátio da cadeia, durante o banho de sol. Um dos presos parece discutir com alguém. De repente, o grupo se espalha, mas ele fica imóvel. O homem que aparece no vídeo segurando a espingarda calibre 12 é o diretor da unidade. Ele dispara quatro balas de borracha. O detento então avança e toma a arma das mãos do diretor. Nesse momento, um agente prisional aparece por trás e imobiliza o preso. A confusão aconteceu na cadeia de séries, a 180 quilômetros de Goiânia. Segundo o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais de Goiás, o detento é acusado de três assassinatos. E a ação do diretor foi correta. O diretor determinou que os presos voltassem para a cela. No entanto, aquele preso cometeu o crime de desobediência e resistência. E o que aconteceu? O diretor teve que mostrar a força do Estado. Se não poderia dar a chave da cadeia para o preso, ir embora. Disparou com munição menos letal de forma legal abaixo da linha de cintura do preso. Não é o que pensa o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB em Goiás. Segundo ele, há falha na conduta do diretor. O recomendável para aquele caso é que o diretor tivesse recuado, chamado o grupo de operações especiais, o golpe, para aí sim fazer algum tipo de intrusão naquele espaço e apurar eventual falta disciplinar desse preso ou de outros presos. O que não foi feito e o que, por um tris, quase gerou uma tragédia naquele espaço. A Secretaria de Segurança Pública defendeu a ação do diretor, disse que os disparos foram necessários porque havia risco de rebelião. O detento recebeu atendimento e vai responder criminalmente pela conduta. O caso também vai ser investigado pelo Ministério Público. Há uma cultura de violação de direitos humanos que precisa ser combatida para que a gente consiga, de fato, superar essa chaga, que é a chaga da tortura na execução penal aqui em Goiás.